Primeiro é importante ficar claro que nenhuma escola está sendo fechada. Nós tomamos essa decisão de parar de oferecer o supletivo lá no SESU e parar de oferecer as séries finais da EJA, lá na Escola Domingos Ribeiro de Resende, porque nós precisamos focar no nosso objetivo e na nossa responsabilidade. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que rege a educação no país todo, ela fala nos seus artigos 10 e 11 sobre as responsabilidades do município e as responsabilidades do Estado. E ela foca muito bem que a nossa responsabilidade é a educação infantil e o ensino fundamental. E nós temos um acordo com o Estado que, preferencialmente, nós atendemos as séries iniciais e o Estado atende as séries finais do ensino fundamental e de obrigação o ensino médio. Então, na realidade, nós estamos fazendo uma coisa que é a competência do Estado oferecer esses cursos. Nós recebemos uma resolução do Governo Federal, que é a resolução número 3, que vem fazer algumas adequações à educação de jovens e adultos, onde, inclusive, ele coloca que supletivo, o termo supletivo, está sendo substituído por EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, nessas diretrizes, nós teríamos que fazer algumas adequações. Então, junto com essas adequações, foram bem pensadas as soluções e a gente resolveu, por bem, não oferecer mais esse curso. Agora, é importante salientar que nós não estamos fechando a escola. Nós estamos deixando de oferecer esses cursos por uma adequação à nossa responsabilidade, à nossa competência. Os funcionários que hoje trabalham no SESU serão demitidos? De maneira alguma. Aqueles que são contratados, eles têm o contrato temporário mesmo. Sabem que todo ano, cessando o período letivo, o contrato termina automaticamente. Agora, a maioria são efetivos. Os profissionais efetivos serão todos reaproveitados. Nós precisamos deles em outras escolas. Então, todos serão remanejados para trabalhar em outros locais. E o prédio do SESU será fechado? De maneira alguma também. O prédio vai ser aproveitado. Nós teremos lá a sede da Universidade Aberta do Brasil e também um polo de capacitação. Nós faremos ali projetos de capacitação e de encontros dos nossos professores e também dos alunos também. Nós já temos lá o projeto Tinha Arte de Educação funcionando. Temos outros projetos já solicitados para funcionar lá também. Então, nós vamos fazer de lá um grande centro de apoio e de capacitação ao professor e aos nossos alunos também.